Antes da cirurgia era difícil esconder o nervosismo, um procedimento que Alderico aguardava há vários anos. Você está olhando para mim, está vendo que eu estou nervoso, a adrenalina sobe, mas eu estou confiando em Deus que vai dar tudo certo. O aposentado descobriu uma alteração na próstata. Começou um tratamento com medicamentos para evitar que o problema virasse um câncer. A palavra câncer já vai lá para cima da adrenalina, você pode morrer, né? Então não é fácil você chegar ao ponto de receber essa notícia. Melhor que você trate das coisas antes de chegar a esse ponto, né? Como ele, outras 50 pessoas estão participando de um mutirão promovido pelo Hospital Geral de Goiânia. Durante as comemorações do Novembro Azul, 16 médicos estarão realizando procedimentos cirúrgicos contra o câncer de próstata. O hospital vai operar esse mês cerca de 50 casos para a gente conseguir zerar a fila de pacientes que estão aguardando cirurgia de próstata no nosso serviço. Então, acredito que até o final de novembro, todos os homens que estejam aguardando cirurgia de próstata no HGG estejam operados. O câncer de próstata é a principal causa de mortes e a mais comum entre homens em todo o mundo, depois do câncer de pulmão. Apesar de ser uma doença silenciosa, onde os sintomas só aparecem no estágio bem avançado, quando diagnosticada na fase inicial, a pessoa tem até 80% de chances de cura. Mas o preconceito e o machismo são alguns obstáculos que impedem que muitos homens façam os exames preventivos. Abacar com esse tabu e acabar com o preconceito. E o preconceito é o que prejudica muito mais, sabe? É o preconceito que prejudica as pessoas. Juvenil de 70 anos, há quatro, começou a sentir fortes dores na hora de urinar. Descobriu um problema na próstata e demorou muito a procurar ajuda. Hoje ele precisa usar uma sonda e se arrepende porque não fez o exame preventivo. Não arrependo. Não tenho cuidado mais cedo. Arrependo sim. Se eu tivesse cuidado mais cedo, eu não estava nessa situação que estou aqui. Não tenho cuidado mais cedo.